A visão espírita sobre a importância da existência humana e outros temas estão aqui no programa em defesa da vida que começa agora pela Rádio Rio de Janeiro na comunicação de Jane Chantre. Queridos ouvintes, o objetivo do programa de hoje é convidá-lo a participar de uma grande festa. Sim, estamos atravessando uma pandemia, mas essa travessia pode se dar escolhendo veículos que promovam a alegria, o bem-estar, a vida. Para participar dessa grande festa, você também terá opções. Poderá participar de maneira presencial ou virtual. E quem é homenageado da festa? É a nossa Rádio Rio de Janeiro, a nossa emissora da fraternidade, que há 49 anos vem ajudando na construção de um mundo melhor e desde sempre esteve em campanha pela defesa da vida. Eu, junto com meu esposo João Menezes, começamos a campanha em defesa da vida em 2007, quando a Federação Espírita Brasileira realizava um abaixo assinado para impedir que a legislação permissiva do aborto avançasse no Brasil. A partir daquele episódio, nós nos aproximamos e passamos a integrar o Movimento Nacional da Cidadania pela Vida, Brasil Sem Aborto. Participando de eventos nacionais em Brasília, reorganizando o movimento no estado do Rio de Janeiro e com a União de Católicos, Espíritas e Evangelicos, fizemos sete marchas pela vida. Capacitações, palestras, atos públicos em câmeras municipais, na Lerje, em praça pública. E desde 2007, contamos também com a União Municipal Espírita de Nilópolis e com o apoio da Rádio Rio de Janeiro. Agora é o momento de pandemia. Os veículos virtuais estão sendo utilizados e nós também vamos embarcar neles e continuar promovendo o primeiro direito do ser humano, que é a vida. O programa em defesa da vida está no ar desde 2017. Nesses três anos, entrevistamos pessoas de vários estados do Brasil, abordamos diversos temas relacionados à vida humana, à vida animal, ao meio ambiente, apresentamos a visão espírita sobre o aborto, a eutanásia, as drogas, o suicídio, o vegetarianismo, a sustentabilidade do planeta, a questão da ideologia de gênero. Todas essas informações só foi possível porque a Rádio Rio de Janeiro, na pessoa do então diretor Marcos de Mário, a quem agradecemos, nos ofereceu a oportunidade de estrearmos o programa em defesa da vida. Desde então, estamos juntos com a equipe da Rádio Rio de Janeiro, os programadores, os técnicos, os diretores, todos, em defesa da vida. Outra instituição que apoia o trabalho em defesa da vida é a União Municipal Espírita de Nilópolis, a nossa UMEM, que já realizou, junto com o movimento da Cidadania pela Vida Brasil Sem Aborto, eventos na Câmara de Vereadores, tem contribuído para a realização de atos públicos e comemoração ao dia do Nascituro, sempre patrocina um ônibus para levar nilopolitanos interessados lá na Marcha pela Vida na Praia de Copacabana. Isso tudo, pessoal, o programa de hoje é para promover essa grande festa que daqui a pouco daremos mais detalhes. E agradecer também o apoio da União Municipal Espírita de Nilópolis e da Rádio Rio de Janeiro, mostrando aos nossos queridos ouvintes que essas instituições sempre estiveram e continuam juntas na divulgação do espiritismo e da defesa da vida, motivo pelo qual o Em Defesa da Vida abraçou essa grande festa em que você é nosso convidado e nossa convidada. Desde o início da década de 1970, quando Geraldo de Aquino apresentou a proposta de aquisição da Rádio Rio de Janeiro, transformando-a na primeira rádio espírita, o movimento espírita nilopolitano sempre realizou atividades financeiras de apoio. Na aquisição, na expansão dos transmissores e na manutenção das atividades da Rádio Rio de Janeiro. Ao longo desses anos, diversos almoços, passeios e festivais artísticos foram realizados para ajudar a Rádio Rio de Janeiro. E, há mais de 20 anos, um evento chamado Domingo Especial é realizado no final de cada ano. Até o ano passado, 2019, o evento consistia num dia de lazer e almoço no sítio Recanto de Paz, em Mesquita, gentilmente cedido pelo seu proprietário, Valdemar Freitas, que é também o ouvinte assíduo da Rádio Rio de Janeiro e, atualmente, está sendo administrado por seu filho, Marcos Freitas, que mantém o compromisso de cessão do espaço do sítio Recanto de Paz. Esse ano, em função da pandemia, não foi possível realizar o Domingo Especial da forma que gostamos. Um encontro presencial em que se promove a fraternidade, celebrando a vida com abraços, comida na mesa, crianças correndo pelo campo, mães e pais brincando com seus filhos na piscina, casais enamorados, renovando os laços de amor. Entretanto, mesmo com a pandemia, estamos vivos! E a Rádio Rio de Janeiro, a União Municipal Espírita de Nilópolis e o Programa em Defesa da Vida são promotores da vida! E a renda, que vinha do Domingo Especial, ainda é necessária para continuarmos mantendo a programação da Rádio Rio de Janeiro no ar. Então, a União Municipal Espírita de Nilópolis reuniu-se com os confrades nilopolitanos para ver como seria possível, ainda mesmo atravessando essa pandemia, realizar essa grande festa que sempre foi o Domingo Especial. São três as ações que compõem o Domingo Especial 2020 deste ano. Vamos ouvir? Essa primeira ação do Domingo Especial 2020, o almoço será no Centro Espírita Humildes com Jesus, de uma forma bastante diferente da que estamos acostumados. Vai ser presencialmente, mas com controle de acesso e também com retirada de quentinhas, mas também com as características sempre marcantes do Centro Espírita Humildes com Jesus nos almoços que promove. Sabor delicioso e alegria, muita alegria. Para falar mais sobre esse almoço, convidamos o nosso irmão Fernando Revoredo, atual coordenador da área administrativa da União Municipal Espírita de Nilópolis. Bem-vindo à Rádio Rio de Janeiro, Fernando Revoredo. Por que essa ideia de manter o almoço em benefício da Rádio Rio de Janeiro, mesmo em tempos de pandemia? Por três motivos que eu posso relacionar. O primeiro, o simples desejo de auxiliar a nossa emissora da fraternidade, mesmo com certas limitações. O segundo, porque nós temos uma equipe maravilhosa aqui no Humildes com Jesus. E o terceiro, porque o segundo céu gosta de desafios. Quais os cuidados que a casa está tomando para garantir a segurança e a saúde dos participantes que forem almoçar no Centro Espírita Humildes com Jesus, em Nilópolis, nesse 8 de novembro, domingo especial? Ofereceremos todos os cuidados sanitários exigidos pelo município. Use de máscara, álcool em gel, distanciamento social, controle de movimentação das pessoas, higienização do ambiente e, o principal, muita alegria por parte da equipe de trabalho. A Rádio Rio de Janeiro tem um alcance geográfico muito grande. Foi divulgado no site da Rádio Rio de Janeiro, almoço presencial no Centro Espírita Humildes com Jesus, em Nilópolis, ou então entrega programada. Como será feita a entrega programada? Ainda é possível participar do almoço por entrega programada? Na verdade, não se trata de entrega programada, mas a disponibilização das quentinhas para quem não possa almoçar no local. Até pensamos em fazer entregas, mas isso acarretaria uma sobretaxa ao preço das quentinhas. E as pessoas não entenderam muito bem e não pediram antecipadamente. Será necessário buscar no Centro. Mas eu acredito que, de boa vontade, pelo menos aqueles que moram aqui perto irão estar conosco. Fernando Revoredo. Parabéns pela iniciativa. Tem mais algum recado para nos dar? Agora, o mais importante, o cardápio. Teremos a carne assada, que todo mundo gosta muito, o filé de frango parmegiana, uma comidinha gostosa para os vegetarianos, muita salada, tudo feito com muito amor. E viveremos a fraternidade, a fraternidade do Cristo, num momento, fazendo, servindo e, principalmente, virando um décimo terceiro ou mais para os nossos irmãos que trabalham na Rádio Rio de Janeiro. Essa é a nossa meta, ajudar a quem trabalha também na nossa Rádio Rio de Janeiro. Muito obrigada e ficarei muito feliz de viver esse momento de confraternização total com todos os nossos irmãos de Nelópolis e de outras cidades vizinhas. Até domingo. Até domingo. Maravilha! Que bom que lembraram dos vegetarianos. Obrigado, Fernando e Sheila, por essa participação e essa iniciativa dos trabalhadores do Centro Espírita Humildes com Jesus de fazer esse almoço em benefício da Rádio Rio de Janeiro. Queridos ouvintes, o Centro Espírita Humildes com Jesus fica localizado na Rua Amadeulara, 1227. E continuando a nossa grande festa, a segunda ação do Domingo Especial 2020 vai resgatar um pouco da tradição dos antigos festivais artísticos, aliado à nova realidade virtual, as lives. Realizaremos uma live artística, relembrando a tradição das declamações de poesias, músicas antigas e pouco lembradas, aliadas a novas manifestações artísticas. Quer saber como participar? Pegue lápis, caneta, papel ou anota no celular, que já já vamos passar o endereço eletrônico da live. E para falar sobre essa segunda ação do Domingo Especial, a live, vamos conversar com aquela que teve a ideia de promover essa live para a Rádio Rio de Janeiro. E assim, continuarmos com a nossa tradição do Domingo Especial, em benefício da Rádio Rio de Janeiro, que acontece há mais de 20 anos. Estamos falando de Eni Lima de Menezes, com seus 80 anos, antenada aos novos tempos. Bem-vinda à Rádio Rio de Janeiro, Eni. Dona Eni, qual a sua ligação com a Rádio Rio de Janeiro? Queridos amigos, nós estamos na Rádio Rio de Janeiro participando, desde a fundação do programa Culto Cristão no Ar. E isso, nós começamos esse programa em 20 de junho de 88. Por aí vocês veem quantos anos nós estamos fazendo essa programação na Rádio Rio de Janeiro. Nós ainda nem pensávamos estar hoje aqui fazendo essa live em benefício da Rádio Rio de Janeiro. Então aqui, hoje nós estamos para dar uma entrevista rápida do que nós vamos fazer no próximo domingo. Como surgiu essa ideia da live? Como vê, eu sou a mais antiga desse programa, né? Então, quando falaram em fazer a live, nós resolvemos unir nossos esforços e ajudar mais ainda nessa situação na qual estamos vivendo. Tive muito tempo parada porque tive a chikungunha e estive adoentada. Parei muito, mas nunca deixei de amar a nossa Rádio Rio de Janeiro. Por isso, hoje eu estou aqui trazendo a minha palavra amiga e o meu incentivo para que vocês possam nos ajudar mais uma vez para que essa rádio se mantenha no ar. Como eram os festivais artísticos que a homem realizava em benefício da Rádio Rio de Janeiro? Geraldo de Aquino ainda era vivo. E nós fazemos esse festival em benefício da Rádio Rio de Janeiro em dois horários. Em duas... Tinham duas apresentações em benefício da nossa rádio. E eram muito animados. O pessoal tinha poesia, tinha declamação. E a nossa Laís também, naquela época, já pretencia o grupo, declamando. Fazemos festivais maravilhosos com pessoas de Nova Iguaçu. E tantas outras apresentações, como o grupo Nina Arueira, que vinha sempre nos apresentar para alegrar os nossos festivais. Eram tardes maravilhosas, assim podemos dizer. A senhora conviveu com Geraldo de Aquino, o fundador da Rádio Rio de Janeiro? Como? Era um amigo incansável, nossa senhora. Eles telefonavam para mim cedinho. Aí quando eu dizia que desde as seis horas da manhã eu estava acordada, ele dizia para mim, poxa, que madrugada, tarde. Aí nós marcávamos o encontro aqui na nossa rodovia, né? Para nos encontrarmos. E nós saímos com ele e a caravana que vinha com ele para entregar as cadeiras de roda. E era muita alegria, era um dia de muita felicidade conviver com aquela criatura maravilhosa que deu para nós. Uma alegria imensa de servir. E com ele aprendemos muito, muito mesmo. Fazemos até encontro lá na Rádio Mundação Cristã Espírita Paulo de Tarso, né? E lá nós sempre estávamos fazendo festivais em benefício dessa Rádio Rio de Janeiro. E nos dava muita alegria esse encontro. Nós saímos por aí, por Nilópolis, porque eles não conheciam Nilópolis. E nós íamos localizar os endereços onde eles tinham que entregar a cadeira de roda. E sobre a live, quem serão os convidados? Pode nos adiantar? Ah, sim. Maravilhoso, porque a nossa Laís Batista, ela está com 96 anos. E é uma declamadora fora de série. E vocês vão ver domingo a Laís declamando. E contando alguns fatos da nossa vivência, nossa continuidade na doutrina, né? É a Laís, eu e Allan Kardec Ribeiro, que é também um dos amigos antigos da Rádio Rio de Janeiro. Vocês vão gostar. Não percam, pois, o nosso programa. Então, Eni Lima de Menezes, deixe aqui o seu convite para as pessoas assistirem a live do Domingo Especial, neste 8 de novembro, às 18 horas. Então, nós aqui estamos ressaltando o nosso convite para que domingo, às 18 horas, estejamos juntos. E vocês possam conhecer alguma coisa a mais sobre nossa vivência, como cristã espírita, que sempre fomos. Deus abençoe a todos e estejamos juntos lá, se Deus quiser. Dona Eni, como é estimulante para nós vermos pessoas com a sua idade e o seu entusiasmo em ajudar a Rádio Rio de Janeiro. Amigos, a live acontecerá neste domingo, 8 de novembro, às 18 horas, pela página do Facebook da União Municipal Espírita de Nilópolis. Pegue lápis e papel e anota aí o endereço da live, arroba, umem, dois, seu. Repetindo o endereço da live, anota aí, hein? Pega lápis, papel, anota no celular, o endereço é Ou seja, Facebook, umem, segundo seu. E agora, vocês devem estar curiosos para saber qual é a terceira ação desse domingo especial. É uma ação para que todos os ouvintes de qualquer lugar do Brasil ou do mundo possam colaborar com a Rádio Rio de Janeiro. Teremos uma grande novidade esse ano. A vaquinha online! Para falar sobre a vaquinha online, trouxemos o João Menezes. Ele é da área de divulgação da União Municipal Espírita de Nilópolis. Olá, João! Bem-vindo à Rádio Rio de Janeiro. João, o que é uma vaquinha online? Olá, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. É uma alegria estar aqui novamente. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa terceira ação do Movimento Espírita Nilopolitano de apoio à Rádio Rio de Janeiro. O que é, então, uma vaquinha online? Bem, eu não sei se esse termo vaquinha é utilizado em todo o Brasil. Mas, para nós aqui do Rio de Janeiro, ele é conhecido há bastante tempo. E é quando várias pessoas se juntam e cada uma dá o quanto pode, uma quantia de dinheiro que puder, para comprar alguma coisa que seria cara para uma pessoa só ou para ajudar alguém. Então, é levantado aquele montante de dinheiro através da contribuição voluntária de diversas pessoas. Agora, com o mundo virtual, temos a facilidade de fazer essa vaquinha de uma forma muito mais abrangente e ter um alcance muito maior. Como as pessoas de casa fazem para acessar a vaquinha do Domingo Especial de Ajuda à Rádio Rio de Janeiro? É muito fácil. Anotem aí quem está em casa. Basta acessar ou pelo computador ou pelo celular o site vaquinha.com.br Vaquinha com K, tá? E aí, entrando no site, na barra de pesquisas lá do site, não na barra do navegador, né? Colocar Domingo Especial 2020, que é o nome da nossa ação. Aí lá vocês vão ver um cartaz com as informações das três ações aqui citadas, o valor já arrecadado até o momento, porque a vaquinha já está no ar, né? E a nossa meta, que nós colocamos como cinco mil reais. Esse valor, ele é mais ou menos o que a UMA costumava levantar com os eventos anteriores. Então foi o valor que a gente colocou como referência, tá? Isso não quer dizer que, atingido esse valor, as pessoas não possam mais ajudar. Pelo contrário, quanto mais longe ultrapassarmos essa meta, mais a Rádio Rio de Janeiro terá a chance de continuar levando a mensagem espírita aos nossos corações. E o pagamento? Como realizar o pagamento? As formas de realizar a contribuição pelo site são muitas. É possível imprimir um boleto e pagar em qualquer agência bancária. É possível pagar com cartão de crédito, que eu considero a mais fácil, né? Mas tem pessoas que têm um pouco de receio de fazer essas transações pela internet. Então para essas seria mais seguro a impressão do boleto, né? É possível fazer transferência bancária. E também outras formas mais modernas de transações financeiras online. Como, por exemplo, Paypal, PicPay e Cupom. Então a pessoa vai lá no site, depois de preencher os seus dados e confirmar, ela vai escolher uma dessas formas de contribuição. Tá bom? Parabéns, João Menezes! Que iniciativa maravilhosa de ajuda à Rádio Rio de Janeiro! Que vocês possam estar sempre conosco! E, queridos ouvintes, demonstramos aqui três formas de como você, amado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, mesmo em época de pandemia, pode fazer a travessia desses tempos procurando manter a alegria, a fraternidade, colaborando com campanhas que valham a pena. Nesse caso, manter a tradição do Domingo Especial em benefício da Rádio Rio de Janeiro. As três formas de ajudar são o almoço no Centro Espírita Humildes com Jesus, a live pelo Facebook da UMA e a Vaquinha Online. E, sobretudo, ajudar a Rádio Rio de Janeiro a continuar divulgando e enaltecendo o valor da vida humana, da encarnação, do cuidado com o planeta que habitamos, para que possamos ser merecedores de aqui estarmos quando o mundo de regeneração for a nossa realidade. E, assim, parabéns à União Municipal Espírita de Nilópolis por essa iniciativa. Parabéns! E vocês, estimados ouvintes, todos que puderem, ajudem a nossa rádio e o Domingo Especial a continuar a ser tradição por muito e muito tempo. E, assim, segue o nosso afetuoso abraço pela vida! Você acompanhou pela Rádio Rio de Janeiro na comunicação de Jane Chantré em Defesa da Vida.